A próxima música é de uma banda de heavy metal. Alguém gosta de heavy metal? Formada em Londres em 1975 pelo baixista Steve Harris. Estamos falando de Iron Maiden. O trabalho do Maiden, assim chamado carinhosamente pelos fãs, influenciou durante toda a sua existência diversas bandas da vertente do metal. Em 92, lançaram seu álbum mais popular, chamado Fear of the Dark. Este é o mais bem sucedido da banda em termos de vendagem. E impulsionado pela balada quase pop, o Wasting Love, atraiu até mesmo pessoas que não estavam acostumadas com esse estilo. E agora para ouvir o Wasting Love, vamos chamar quem, Karen? Guitarras Vinícius Marcelino e Anderson Imada. Baixo, Matheus Delfim. Bateria, Márcio Graciano. E no vocal, Ivan Albuquerque, para tocar Iron Maiden. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.